Doutora Albertina Duarte, com muita alegria, na janela da Paulista. Com muita alegria e com todas aquelas providências, né? Que você já sabe que estão listadas aqui no letreiro. Que a gente toma mesmo, tá bom? Bom, a doutora Albertina tá aqui hoje... Ó, o Volpi até me trouxe meu álcool gel aqui. A doutora Albertina tá aqui hoje falando das doenças femininas do inverno, não é? Ela falou pra gente das doenças do verão e tal. E no nosso último vídeo, nós estávamos falando das coisas causadas, dos probleminhas causados por roupa. Roupa apertada, roupa que tá guardada há muito tempo. Que dá alguma coisa, né? Nas partes aí femininas. Então, mas não é só isso, né? Tem mais coisa, não tem? Tem. Olha, na verdade, a candidíase, ela é incrível. Ela gosta do calor, então é você vai na praia, volta com o maio molhado, ela adora ficar aqui. E também gosta do inverno. Então, no inverno também ela aparece. Por quê? Veja, você tá no inverno, é chocolate, é chocolate quente, chocolate frio, bebida. Então, isso tudo ajuda o aumento da incidência da candidíase. Mas tem uma coisa muito importante. Às vezes você tem um problema de garganta inflamada, de uma rinite, de uma sinusite, vou tomar antibiótico. Então, a automedicação, hoje, neste país, é cada vez maior. Em tempos de pandemia, mais ainda. Porque as pessoas têm medo de ir no médico, também de ir no hospital. Então, olha, aquele antibiótico básico que passa a minha dor de garganta. Então, veja, candidíase gosta, né? Gosta de chocolate, gosta de açúcar, gosta de ter poça antibiótico, Mas ela gosta também de ansiedade e de estresse. Então, basta ter estresse que realmente muitas pessoas que têm aquela candidíase que já estava indo embora, ela volta. Bem, o que nós temos agora? Estresse, ansiedade, desânimo. Então, também as pessoas têm mais dificuldade. Olha, vamos falar, vamos combinar. Todo mundo toma menos banho se está trabalhando em casa. O fato de você ir trabalhar fora, você levanta, toma o seu banho e vai para a rua, escolhe uma roupa que não esteja tão amassada, tão suja. No caso de estar trabalhando dentro de casa, claro, você escolhe aquela roupa confortável e que não precisa lavar. Vou usar essa, vou usar mais dias. E também aquele banho que de manhã você levantava, tomava, você deixa para de noite. Então, vai ficar mais tempo. Come mais, né? Fica mais sentada, não ventila. Bom, minha dica de sempre. Primeiro, diminui, por favor, o açúcar. O açúcar engorda. O açúcar, ele não perdoa. Ele fica dentro de você e engorda. E quanto mais você come açúcar, ou come mais chocolate, mais você engorda. Então, atenção. Você está sentada e, além de tudo, comendo. Então, a minha dica é, ande pela casa, corra, corra, finge que você está fazendo bicicleta em casa, porque aí, ventila, você tem a serotonina e tem menos vontade de comer açúcar. Tome mais e mais líquidos. E a velha dica, não se medique. Se você tem uma coceira ou um corrimento que está branco, principalmente que está com cheiro mesmo de candida, branco e aquela coceira insuportável, veja, não lave com vinagre, vinagre maçã, vinagre da avó, nada. Agora, neste caso, você não erra. É bicarbonato. Por quê? Você acidifica, muda a acidez da vagina. Então, antes de fazer qualquer coisa, vinagre está excluído. Você não passa álcool na vagina, também não vai passar vinagre. Então, você pega um pouco de bicarbonato, como eu já disse, passe e lava. E tome aquele banho. Se você está com medo do sabonete, faça o seguinte, as partes íntimas, usa sabonete neutro de bebê. Em vez de você, sabonete íntimo, tudo. Não, glicerina e o sabonete de bebê, como eu disse. Mas, importante, ventilação. Se você puder dormir sem calcinha, melhor. Ninguém vai ver, você ande sem calcinha pela casa e pega aquela saiona de cigana que você nem usa. Todo mundo tem uma saia em casa, todo mundo já comprou. Então, veja, a saia e dama e ponha meia de nylon para fazer o contraponto. Calça de jeans ou calça apertada em casa, jamais. O homem não usa e você também não deve usar. Atenção, vai alerta. Quem já teve candidíase tem mais probabilidade do que quem nunca teve? Sem dúvida. Agora, eu nunca, eu estava contando outro dia, eu tenho um caderno de recados e que eu anoto. Nunca teve tanto. Está coçando lá embaixo, está coçando. Voltou a coceira, voltou a candidíase. Se eu fosse eleger hoje um tema, eu elegiria que a coceira está voltando. Quem teve candidíase, mais cuidado. Inverno e verão, duas estações que dão aumento de candidíase. Muito obrigada, doutora. Adorei ter você aqui. Foi bom? Nossa. E aí